Mas você sempre passando pano pro Abel Ferreira. É rapaziada, o Neto deu no meio do Abel Ferreira, isso após uma vitória do Palmeiras por 5x0 pra cima do Cristiúma, era pra estar tranquilo, o Abel conseguiu falar uma parada que incomodou muita gente. Vamos entender isso tudo, ó, eu sou o Rick, futebol todo dia, chega junto na resenha, se inscreve aqui no meu canal pra gente trocar aquela ideia, demorou? Bom, a pergunta que gerou essa resposta do Abel que incomodou muita gente foi sobre a escalação do Maurício e o Rafael Veiga no banco. E olha só o que o Abel falou. Eu sei que todos vocês gostavam de estar sentados aqui no meu lugar, eu entendo esse lado. Mas mais uma vez vos digo, vocês têm que estudar, têm que tirar o curso. E só depois então é que podem sentar-se aqui e escolher os jogadores de equipa que vocês entendem que é, mas também faz parte, vocês têm todo o direito de fazer as perguntas que vocês quiserem, porque são legítimas e eu também tenho o direito de responder da forma que eu quiser, portanto... Não tem, não. Pois bem, o Neto culachou ele no programa, mas primeiro eu quero saber a sua opinião, você que está assistindo. Vocês acham que foi a arrogância do Abel Ferreira? E aqui eu vou trazer dois pontos de vista, porque eu já vi a repercussão disso nas redes sociais. Eu vi muita gente falando, sim, ele foi arrogante, ele está falando, ah, vocês que estudem para vir aqui no meu lugar. E outros falando, pô, ele quis dizer que, tipo, você, para saber como funciona o treino, você tem que ser técnico, só que para isso, tem que fazer o curso. E muita gente falando que ele não falou isso no sentido arrogante. Quero saber a sua opinião, qual é a sua visão sobre isso? Pois bem, o Neto culhambou o Abel Ferreira. Vamos ver o que falou o Neto. Você não tem o direito de falar que todos os jornalistas que lá estão, tem onde, queria estar no seu lugar. Quem você pensa que você é? Você é Jesus? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? E aí, os palmeirenses que estão do outro lado, me... Pô, vocês estão de brincadeira. Você acha que o Queçada quer estar no lugar dele? Muito obrigado. Você quer, Marília? Não, obrigado. Você quer, Salve? De jeito nenhum. Eu, por exemplo, não sou jornalista. Eu não queria estar no seu lugar, nem no Palmeiras, nem no Corinthians, nem no São Paulo. Nem no Guarani, que eu amo. Nem, não queria. Agora, quando você coloca aqui todos os jornalistas que precisam estudar para estarem aí, quer dizer, você mostra uma arrogância, um deboche. Você mostra que você está num país que você não está nem aí para as pessoas. Que você não respeita nem quem te faz a pergunta. Você pode responder, sim. Mas de uma maneira diferente. Eu que não estudei, e que sou um Zé Roela, jamais tiraria o telefone de qualquer pessoa. Porque, por sinal, eu, aonde ando, todo mundo tira foto de mim, grava vídeo. Às vezes eu estou sentado no restaurante, eu vejo o cara gravando. Estou com a minha esposa, o cara deve falar, amante. Eu tenho certeza disso. É lógico, cara. Eu estou num lugar só. Então, eu jamais tirei e jamais tiraria. Agora, você pode. Sabe por quê? Porque o torcedor palmeirense pensa igual a você. Então, a arrogância sua, talvez, um dia, possa melhorar. Mas eu gostaria que qualquer jornalista pudesse ter a sobriedade de, numa resposta como essa, ser firme. Eu não quero estar no seu lugar, Abel. Alguém falou isso lá na coletiva? Pois bem, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do que falou o Neto? Vocês concordam com o Neto? Vocês concordam com essa opinião do Neto? Quero saber. Comenta aí. E, ó, você curte trocar ideia de futebol como se fosse uma mesa de bar? Então, comenta aqui no vídeo. Se inscreve no meu canal. Trago conteúdo todos os dias. As paradas que acontecem aí, notícias e tudo mais, eu trago aqui nesse formato de vídeo mais tranquilex aqui para a gente trocar ideia como se fosse uma mesa de bar mesmo. Demorou? Se inscreve aí. Deixa a sua opinião. Deixa o like nesse vídeo. E tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada.